E aí a passagem, comandante Caldas, espadrinha da fumaça, recebendo os aplausos, E aí a passagem, comandante Caldas, espadrão de demonstração aérea, a Força Aérea Brasileira. Estadinha da fumaça que viaja o mundo, mostrando a potencialidade e o brilhantismo da indústria aeronáutica brasileira, Com o A-29 superfutando da indústria aeronáutica, acionando a fumaça. São os novos A-29. Lembramos que só temos mais uma vez a presença do comandante extremamente da espadrinha. Comandante Caldas, espadrinha da fumaça, acionando a cidade de Caldas. E chega chegando! Com ação de palmas, galera! Com ação de palmas, galera! Com ação de palmas! Com ação de palmas, galera! 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 E a gente sempre uma torcida para que nossos jovens, os adolescentes, se esperem, esperto A gente tem muito interesse em defender a nossa força aérea brasileira, ingressar nas forças armadas e na nossa força aérea, o aceno de uma forma de palmas, mas o pilota está vindo a formação, atenção para o corte do motor A gente tem uma torcida A gente tem uma torcida Nossa Gloriosa Força Era Brasileira